Neste mundo de ilusão, não há felicidade. Abre, pois, teu coração, pois Ele é a verdade. Ele é a porta a bater, vida quer te conceder, e ninguém as pode ter. Sou do Cordeiro e do Mundo de Deus. Sem a luz e sem a paz, tu andas no mundo aflito. Cristo foi feliz de paz. Vem se venha com Jesus, receber a sua luz. A luz que agora eu te dou, vem ao poder de Deus. Por ti Cristo padeceu, dando a própria vida, pela morte que sofreu. O Cordeiro e do Mundo de Deus. Graças a ti é conseguida. Música 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 Música